Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu tô trazendo o Build Battle de novo aqui Com os... minhas putas Com o Shadow E aí galera, beleza? Esse menino, delícia Opa, com o Gabriel Mentira, é mentira, eu sou bem macho Mas dá um e aí Com o Lucas Esse é o menino que dá o cu, ó, o bicho pirulê E com o Balneira, cadê ele? Isso aí não confere não, mas é pão Gostoso da porra Com o Balneira E também tem os convidados aqui que tá assistindo junto com nós Se foda, se foda, se foda, se foda, se foda Que é o Caio Fala galera, beleza? Que é o Pedro Gostosão da escola, vai Pedro Pedro E o outro Gabriel Gabriel do Paraguai, tá? Eu sou o original Foda-se, 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 foda-se Pode crer Ah, o tema de hoje vai ser village Village É village Tá pegando logo o vídeo O tema de hoje vai ser os bichos narigudos Fogo E nós vamos ter cinco minutos aqui pra construir o bagulho aqui E bora lá, pra Zarena Já, caralho O Caio vai coronavetrar E se... Olha porra, vamos começar logo E se vocês escutarem barulho de carro Eu sou só atrás do Marcos Eu vou adivinhar de ficar atrás do Marcos De novo atrás do Marcos E se vocês escutarem barulho de carro Moto, caminhão, trator Demônio que for Naves espaciais Óbvios alienígenas, beleza? É porque nós estamos gravando na rua E nós somos mendigos Porque a obra de terrestre É meio difícil de acontecer, né? Terremoto, tsunami Qualquer coisa de gênero assim Nós moramos no Acre, tá? Bomba de Hiroshima Ó, aqui no Acre Nós é de São Paulo Então pode acontecer tudo aqui, beleza? Não, mentira Nós é do Acre Nós moramos quase no fim do... Mentira, nós estamos morando no Acre, beleza? Nós somos acrianos Então, o tema vai ser village Fica na sua arena, Gabriel Porra! Porra! Não na outra, Gabriel Sério, desgraças! Vou tacar... Vou tacar um ovo aí pra... Vem pau não no villagers aqui Vai tomando tudo, velho Ó, é pra você se localizar Como é que faz? Ah, vem falar que você não conhece um villager Não Pra que agredir? Não tem necessidade isso Então, a briga Vamos começar Vamos mudar pro Jazz hoje? 5 minutos, hein? Não, o Jazz hoje é um bosta Ó, tem de que é melhor Porra! 1, 2, 3 E pode começar Começa, começou Começou Eu sei que quem vai ganhar essa aqui agora é eu Da última vez sou o Baunilha Eu ganhei, jupa! Se foda-se, 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 foda-se Vou já spawnar um village aqui Village viadão Galera, hoje já começou? Não sei Não, não começou não Puta merda, velho Tô aqui buscando, velho O cara tá marcando tempo, né? Tô Que horas que é agora, Caio? 8 e 42 A mesma de ontem Conta aí De 8 e 42, 5 minutos 47 Acertou! Ah, miserável! Beleza Tá, pô, o cara Tá, pô, o cara é meu village Filha da puta sumiu O cara diz que é matemático, né, velho? É mesmo, velho? As pernas do Vila estão juntas, não sei o que Não São sim Se você quiser fazer separada, faz, seu puto Eu faço do jeito que eu quiser, o Vila já é meu AAAAAAAA Temer colado no corpo, eu fiz separado e ganhei Se foda-se, 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 foda-se São saci? Eita, meu, tá dando mó lag É que é tipo, sei lá, velho Uma roupa que meia gozada Oi? Tem um que tá colocando fogo no meu Ah, não, velho Quem colocou uma galinha aqui na minha areia? Quem tá colocando fogo? É, velho Tem um que colocando fogo aqui Tá pegando fogo, bicho Tá dando mó lag do caralho aqui Ah Por conta do fogo Ah, esse é o lar da Xuxa, né, velho? Fazer o quê? Pô, então come melhor pra mim Não Pra que agredir? Não tem necessidade isso Não, eu não vou comprar, né? Ei, sem putaria Esquenta não, galera Esse aqui é o Gabriel 2, o viadão Que dá o cu pra todo mundo Na escola Não sou você Por isso, se você fosse, não daria, né, cara? Pra que agredir? Tá passando molequinha Ô, uma menina aqui na frente, velho E você vai... Tem uma tia ali, ó Ela tá mexendo aqui na rua Vocês estão escutando o OVNIs? São o que tá passando aqui na rua aqui É o carro da minha mãe, desculpa Ai Sua mãe é o ET? Não, é que ela tá dando carona pra sua mãe Que ela não tem carteira Sua mãe é mó escrita, hein? Falou que a mãe não tem carteira Sua mãe é mó escrita, hein? Já passou quantos minutos? Caiu Caiu é nosso marcador oficial Ô, pode crer Passou dois minutos agora Descobri sozinho que passou dois minutos E se der muito certo Eu vou fazer um village Estilo MC Brinquedo Pode? Ah, não, Shadow Vai deixar de chamar demente? Vai deixar? Na frente da sua mãe ainda? É que... Eu não... O que que a minha família iria dizer? Se ela descobrisse que eu sou demente Ô, Matos Sua mãe sabe que você usa drogas? Quem? Minecraft? Sua mãe sabe que você usa drogas? Só cacaína A minha? Ah, eu vou fazer um palito de vidas mesmo É uma amizade graçosa de cocaína Legal, hein? Legal, Marcia Quer biscoito? Empolgante Empolgante Passa por lá, tio Eita porra Para de xingar, caralho Só sai porra da boca, velho Vocês parecem como a chupa porra É Porra É porra Ô, que zoeira Eita, cuzão Eita porra Pô, o pai do Pedro é pastor Por favor, por favor, né, velho Por favor Vocês escutaram Eita Eita, cuzão Eita, o meu tá dando mó lag Vai se fuder Opa Aí eu perguntei Se tá dando lag Pra que agredir? Não tem necessidade isso E aí, louquinha, beleza? Como é que tá a sua vida? Eu perguntei lá, ó Você sentando em cima Vácuo Ei, Marcos Você tem algum bullying Sobre a cabeça A cabeça de boca Foi você Você não viu seu bullying Village? Tem algum bullying Sobre a cabeça do Village De ser de Mushroom Branco? Não É melhor você usar A argila tingida de branco Não, eu prefiro Mushroom Que tem cor de pele Não Pô, eu sou bom demais, hein, velho O meu vai ser sardento Eu tô usando pedra Pra fazer meu bullying Ei, Village sardento Opa, tá ficando Ó, o chapéu Ei, Marcos Ah, sei lá Porque ele é ostentação Ele pode ter chapéu Você pode ter chapéu? Não pode Ah, é Tem o nariz, né, velho Pô, a maior parte Do corpo do Village Como é que ele fez? Não, o meu nariz Vai ser quadradão, velho Vai ser o A maior parte do corpo Mega pulpe no baunilha, velho Mega pulpe Todo mundo pulpando, hein O do... É que eu não fiz número ímpar Eu tenho que fazer um nariz duplo, velho Aí vai ficar parecendo uma tromba de elefante Ah, velho Vou ter que fazer mais grande Na moral, meu Tá mó lixo Eita, caralho Pô, é só o seu por acaso? Fatality E eu também Passou quanto tempo, Caio? Mentira Eita, já deve estar Nesse exato man... Acabou! Mentira É um ônus Acabou agora Acabou mesmo, velho Acabou Agora acabou Todo mundo levanta Todo mundo sobe Acabou Acabou, porra Chega Eu fiz um quadradão aqui Ei, de qual que a gente vai começar? Espero que o áudio não bugue Na hora das votações Porque... Todo mundo tá no áudio Tá no áudio Meu celular é um lixo Bora começar pelo do Shadow Chega aí Chega aí, fogo Chega aí O Marcos Ah, o cara tá dizendo Que isso é um villager, né, velho? Eu não acabei É quase É quase um villager Para Eu te dei direito Você colocar a blog Já adiciona aqui na minha conta Foi sem querer Vem, chega Agora Vamos chegar no do Luquim Aqui, ó Olha o Pupi Olha o Pupi Olha o Pupi Ô, o que que você quis fazer aqui? Tem mão nesse Pera aí, bora pro par Olha aqui, olha aqui, olha aqui Não, eu quis fazer uma torrida Mata, 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 mata Pupi Da Pupi, da Pupi Mata O meu só deu pra fazer o corpo Isso aqui é o de quem? Meu Só deu pra fazer o corpo e as pernas Olha as pernas Esse é o do Gabriel, então Se você curte, vota nele E esse aqui é o melhor Do Baunilha Ah, vai se fuder, Baunilha Olha o nariz dele Então, eu falei Que eu fiz em bloco par E não dava pra fazer o nariz Aí tem que falar Foi mal Sim, eu fui representando ele, velho Ó o Mega Pupi Aí sim, mano De quem é esse daqui de olho verde? Agora dá o Mega Pupi É, agora vamos ver o meu O meu Não, peraí O Marcos ganhou O Marcos ganhou Esse é o de torta aí Eu quase terminei O meu foi representando O do Marcos Vem aqui Não, bora Bora completar aqui Ó que lindo esse Pupi Não Pupi é na sua casa Eu Pupi Peraí, agora vou fazer uma coisa bem legal dele Vamos fazer Ei, Marcos Se seu pai foi de ferro Ele seria o Pai Aço? Pena aí Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clica aí no gostei E você vai ter gostado Deixa o like aí, fera É bom ter gostado Deixa o seu like aí Pra ajudar a nós Nós trazer mais vídeos aí Disso aqui, beleza? E é nóis E se inscreva no canal Que nós já estamos quase chegando A 250 inscritos Pode crer? Valeu E até a próxima E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti